Manuel tem 20 anos, ele é volante e capitão da equipe. É natural de milagres no Ceará. Há quatro meses joga no Vila e sonha se destacar nos gramados da competição. Estamos aí na luta, a gente tem uma expectativa muito boa para a Copinha, vem trabalhando muito forte. Não é até que chegamos na final aí do Campeonato Goiano. Não vamos para brincar, vamos em busca do título aí. Muita gente desacredita da gente, mas é isso aí. Vamos sempre em busca do impossível, vamos dizer assim para muitos. Mas que para nós é muito possível. Como a Copinha não foi realizada no ano passado, em função da pandemia de Covid-19, os atletas estão ansiosos pela oportunidade de fazer bonito. E quem sabe, se destacar, se tornando um grande astro da bola. O Heitor está nessa expectativa. Ele é goleiro, tem 20 anos e é natural de ir por ano para o Paraná. Ele saiu de casa com 13 anos para jogar bola. Já passou pelo Brasília, de São Paulo, e Figueirense, de Floripa. Há um ano e meio no Vila Nova, agora se prepara para a Copinha. Praticamente, pode-se dizer que é o maior campeonato do mundo, né? De base. É a minha primeira Copa São Paulo e eu estou muito feliz. Vão ser mais de 3 mil atletas da base, mostrando em campo todo o talento. Porque, afinal, somente os dois melhores times colocados na tabela vão para a fase eliminatória. Pensando nisso, os jogadores treinam todos os dias e correm atrás de um sonho. Estou com uma expectativa muito grande. A gente tem grande chance de passar de fase e brigar entre as cabeças do grupo. Expectativa compartilhada também pelo Matheus. Ele tem 18 anos, é natural de Alvorada, Tocantins, está há dois anos no Vila, morando no alojamento do time e garante que ainda não alcançou o glamour da profissão. O dia a dia é pesado, né? Puxado. Nós treinamos dois períodos, alimentação baseada certinha, com bobeira. E é muito difícil, aqui embaixo é difícil porque você mostra, mostra e às vezes não é visto. Cássio é de Araguaçu, Tocantins. Ele é o treinador dessa equipe e conta que também jogou a copinha e foi vice-campeão com a base do Santos em 2009. Ele diz que foi uma ótima vitrine, já que depois jogou em vários times, inclusive um da Bulgária. Ele usa a experiência para incentivar os craques da bola. Alguns atletas têm condições de chegar talvez para o profissional, outro atleta talvez nem passe pelo Vila Nova, de lá mesmo pode ser negociado. Então é uma grande oportunidade deles estar mostrando o valor deles e a capacidade que eles têm até de mudar a vida financeira, né? Familiares, porque é uma vitrine muito grande, uma vitrine que está com um ano aí sem ela, então vai ser uma expectativa muito grande. Esse torneio é a grande chance de jovens garotos se destacarem, serem vistos por grandes times e empresários. Neymar, por exemplo, jogou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, se destacou, fez nome, fortuna e é destaque em todo o mundo. Histórias como a do menino Ney motiva esses rapazes a deixarem a família, a terra natal, os amigos, a treinarem exaustivamente até o limite, a viver sem nenhum conforto. Mas com o coração cheio de expectativa de dias de glória. Aqui nós mesmos estamos trabalhando firme para poder ir lá buscar a taça e de lá saímos para time melhores ou continuar no profissional aqui.